Meu nome é Gaúcho Cordeiro, eu sou PhD em Estatística pelo Imperial College em 1982 e professor titulado da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de média móvel tão comum durante essa pandemia. Ele é muito importante para estudar o comportamento tanto das séries de casos confirmados quanto das séries de óbitos. A ideia é bastante simples, é simplesmente tirar a média aritmética das observações. O importante, além de detectar tendências, é fazer previsões. Por exemplo, ontem nós tivemos o maior registro de óbitos da história da pandemia no país, 4.195 óbitos. Mas a média móvel dos 14 dias, ou seja, tirando a média dos óbitos de cada um dos dias, deu apenas 2.750 óbitos. Mas a média móvel está crescendo de forma exponencialmente. Então gostaria de salientar que isso já foi provado desde abril, que só existe um mecanismo para nós controlarmos a pandemia, que é o uso obrigatório de máscaras, distanciamento de pelo menos um metro e meio e higienização. Sem isso, nós não encerraremos a pandemia no país. Muito obrigado.